Luizão Sapo, centroavante, maravilhoso, campeão do mundo. Brindar tem que olhar no olho. Aí, ó. É assim que você comeu muita gente. Luizão maravilhoso. Ó, o Luizão, eu tenho um montão de jeito de apresentar o Luizão pra quem tá chegando agora no canal. Mas eu vou apresentar com o meu irmão. Olha que isso. É verdade, cara. Eu tenho o prazer e a honra de dizer que o Luizão é meu amigo mesmo, um dos poucos amigos que a bola me deu. Porque o momento mais difícil da minha vida foi você que me confortou lá em Maresias, a gente fazendo aquela caminhada lá. Como é que chama aquele lá que você sempre fala lá do... O Canto do Moreira. Canto do Moreira. Nunca botou no Stories. Canto do Moreira e a... Como é que chama? É a Barrinha. Barrinha, a gente caminhando lá e você... Eu não sei nem se você já superou o teu trauma, mas eu tava no meio desse processo e você me ajudou demais. É porque eu já superei ali, porque é difícil, né, cara? Mas a gente, né, quando a gente tem amigos, né, ajuda a superar tudo, né? Eu também tive muitos amigos meus que me ajudaram muito. É uma fase difícil da vida, a separação, longe dos filhos, longe das pessoas. Porque o que mais a gente ama são os filhos. É, isso é o mais importante. Mulher a gente vai arrumar um monte, que tem um monte na rua. É, eu menos, né? Você mais, certamente. Ah, isso é verdade, né? Não dá pra competir, né? Mas você que me deu a força. Mas, pô, eu fico feliz ali, porque... Você tava lá em Maresias, pô, sozinho, né? Não tava sozinho também, não, né? Sabe, pô, porra, eu te arrumei uma... Eu te arrumei um... Eu te arrumei um motel. Aí já fodeu, ó. Pra te confortar. A gente foi caminhar no canto do moreno, não. A gente foi caminhar, lógico, bati um papo com você. Porque a experiência da vida, né? Eu tive uma separação muito dolorosa, muito difícil. E você também teve, tá tendo, né? E a gente, poxa, o que pode dizer de um amigo? O amigo é pra isso. O amigo é pra, nas horas difíceis, você ter um amigo. Ixi. E eu fico muito feliz, com muito honrado de você ter falado essas palavras. Não, é, não tenha dúvida. Porque a gente já deu muita risada junto, já fez muito gelo junto. Mas na hora da dificuldade ali, que é uma dificuldade que, inclusive, muita gente passa, viu? É bom que se diga, porque... Cara, é uma situação que hoje, na justiça, é um pouco desigual, né? Porque se a gente tem condição em saúde e condição ali de realmente trabalhar e de prover, muitas vezes a ex-mulher também tem, né? Essa é uma verdade. É, esse é um tema, assim, que nesse país aqui eu nunca vi igual, mano. No país aqui, a coisa mais desigual do mundo é... Às vezes você ganha, tipo, 100 mil, de repente você passa a ganhar 10, você ganha 5, você tem que pagar a pensão, aquela mesma pensão. Proporcional ao 100. Proporcional, até o juiz avisar, é 5 anos, 10 anos. Aí a gente acabou, os filhos já fizeram 18. Mas se eu for falar de tristeza, meu tempo não vai... Não, vamos falar de alegria. Isso, vamos falar de alegria. Luizão, que é um monstro do futebol, um cara maravilhoso, que tem o canal também. Qual o canal, o diretor, botar aí? Poxa, eu tenho o Bem Posicionados, né? Aqui é o nosso canal, mas aí tem um dentro do Bem Posicionados, tem um canal chamado Sapiano, que hoje tá até na Band Esporte, toda terça-feira, 10h30 da noite. Eu, Caiara Fantão, entrevistando a celebridade. Você vai ser um... É, eu já dei. Não, então, mas você deu pro YouTube. Agora, no YouTube, a gente pode beber. Pra TV, a gente não pode beber. Então a gente vai ter que fazer outro. Claro, lógico. Então é o Sapiano e tem o meu Luizão Glário Oficial também no Instagram. Põe aí, diretor, sua mula, porque todo mundo quer seguir o Luizão. Fala comigo, bebê! Você que não conhece ainda a Cigi Cloud, eu vou te apresentar. Eu mesmo, Cigi Cloud, tá aqui no canal do Ale pra te fazer feliz. Essa é pra você que tem problema de gestão, logística, nota fiscal ou entrega. A Cigi Cloud é a solução, é um sistema de gestão empresarial, o melhor. E olha só a mamata pra você que é inscrito aqui no canal do Ale. É só você clicar aqui no link que você vai ter um desconto super especial. É imperdível! Cigi Cloud, sistema de gestão empresarial, o melhor. Eu garanto! Falando do teu início, que é importante. Porque muita gente compara o que é a base hoje, que é uma base com muita estrutura. O teu filho tá jogando ainda? Ah, com essa pandemia tudo parou, né? Parou. Mas ele já... Ele tava no Aldax. No Aldax, ele já tem acesso a uma base com mais estrutura. E como você, como era no teu tempo? Poxa, no meu tempo ali, o Guarani era uma das melhores bases do futebol brasileiro. Era referência. Referência, a gente ganhou tudo, assim, né? Eu, por exemplo, fui campeão infantil, fui duas vezes vice-juvenil, fui campeão júnior e fui campeão da Tata de São Paulo. Caralho! Aí, assim, agora, falar de estrutura, não tinha aquela estrutura que tem hoje, né? A gente, nossa última refeição era cinco e meia da tarde, seis horas. Imagina, a gente com aquela fome toda. Porra! Aí, caramba! Dormia embaixo da arquibancada? Embaixo da arquibancada. Aí, quando o Guarani perdia, os caras quebravam os vidros todos. Como é que vem aquele frio de Campinas dentro pra caramba? Aquele vento que vem velha pra alma. Entrava dentro do nosso alojamento. Mas, assim, cara, eu acho que tudo é um desafio na vida, é pra você dar valor no que você conquista. Então, foi muito bacana, foi uma experiência maravilhosa. Eu tive pessoas que me ajudaram muito. O Sr. Sarubi, que Deus o tenha, que foi meu pai, o Dr. Henrique, o Sr. Roberto, e os treinadores que eu tive. Todos esses faleceram? Não, só faleceu o Sr. Sarubi. Sr. Sarubi, isso aqui pega lá no céu. Pega no céu também. E a internet lá, agora, Deus... Se pegar, ele vai estar muito feliz que eu esteja falando dele. E aí, essa galera... Mas é que você também, Luizão, pela tua competência, pelo teu talento, você já subiu muito precoce, né? Você estava no profil com quantos anos? Eu fui profissional com 16 anos. Caramba! Estreiei. 1992, em Bauru. Isso aí, na tua época, era você e, um pouco antes, muito antes, o Pelé, porque não era 16 anos? 16 anos. Eu tive uma... Foi muito louco isso, porque o Guarani estava disputando o campeonato paulista. E um dia, num jantar lá, que o Sarubi, a gente que era mais fodido, pobre pra caralho, não tinha dinheiro nem pra comer... Não tinha dinheiro nem pra cagar. É, por aí, de vez em quando, o seu Roberto, o doutor Henrique, pegava eu, o Souza, que morava mais longe, mais fodido, quebrado, levava a gente pra gente comer uma carne, comer melhor. E aí, eu falei, ó, tinha um jornalista chamado Bolinha, que faleceu também. Bolinha, mas ele era o Bolão, né? Sim. E aí, eu falei, ó, se você olhar pra mim, eu vou te dar um soco. Não, eu falei, mesmo um pouquinho mais pra você. Aí, eu falei, poxa, eu jogo mais que o Centro Avanti tá jogando profissional, os caras, assim, não fala isso. Falei, eu jogo. Passou três jogos, eu tava jogando. Você também pei tudo, você também pei tudo. Eu sempre fui ali, sempre acreditei muito em mim, cara. Sempre fui um cara muito com personalidade. Isso na janta lá, do Janta do Dico. Passou três jogos, eu tava jogando. Os caras falaram, vamos ver, então. Não, eles não acreditaram. Aí, o Flamarion, que, poxa, foi um cara que também me ajudou muito, que quando o Flamarion chegou no Guarani em 92, eu era uma estrela, assim, da base. Uma joia, né? Uma joia. Aí, ele botou no banco. Falei, vamos matar esse treinador, mano. Filha da puta, puta que pariu. Você era um pouco perna? Não, não era perna, porque eu tinha personalidade, né? E queria jogar, né? E queria jogar. E eu era o cara, tinha acabado de chegar da Seleção Brasileira. Só isso. Poxa, aí ele botou no banco do time, assim, que... 91, eu era meu ano ruim do... Os caras eram mais velhos. E eu jogava em 91. Eu e o Amoroso. Chegou em 92, ele botou no banco, ele tinha acabado de chegar. Eu falei, caramba, meu ano ruim, eu jogava. No ano bom, não vou jogar. Tá sabendo legal, hein, professor? Aí, poxa, mas foi um cara fantástico que, assim... Aí, depois, ele subiu para o Juvenil, para o Júnior. Ele me levou. Ele subiu para o Aspirantes, na época. Eu fiz 15 gols em 15 jogos no Aspirantes. Caralho! Em 92, com 16 anos. Naquela época, o profissional que não jogava, descia para jogar no Aspirante. E aí, foi... Ele foi para o Profissional e levou para o Profissional. Joguei nas quatro categorias no mesmo ano. Caramba! Isso é uma coisa inédita, acho que, assim, na carreira de qualquer jogador. É, eu acho que nem... Bom, nem tem mais as quatro categorias. Mas o... Só não tem o Aspirante, o resto nem tudo. O Flamarion, então, ele foi ter o Carrasco e também foi ter... Aí foi meu pai. Aí eu chegava no... Aí eu ia no samba, assim, de vez em quando, ele me encontrava. Ele gostava de uma brama. Pode falar, Bramosa? Claro, pode falar. Pode falar, se quiser. Ele chamava de Bramosa. Poxa, ele bebia para caramba. Um cara... Bebia, assim, um cara fantástico, maravilhoso. Me ajudou muito. Foi um cara muito importante na minha vida. Me ensinou muita coisa. Ele me ensinava a proteger a bola. Ele ficava... Ele era volante, o Flamarion é jogador. Sim, claro, lógico. Aí ele ficava... Luizão, vai para a direita. Ele lançava a bola. Vai para a esquerda. Eu ficava, sabe, abrindo para receber a bola. Eu aprendi muito. Foi um dos caras que mais me ensinaram na vida. E eu agradeço muito a ele por eu ser quem eu sou. E aí, tem muita coisa, assim, que... Você saiu de uma condição difícil de morar no alojamento, de comer a última refeição às cinco e meia da tarde, para daqui a pouco, assim, muito precocemente, virar uma estrela do futebol brasileiro, do Guarani, principalmente, ganhar mais dinheiro, ter sucesso. E isso como que mexe com a cabeça do garoto? Poxa, ali eu com 17 anos... Ninguém te preparou para isso, né? Não, não me preparou. É assim, eu sou de família muito pobre, humilde. Meu pai era corveiro, minha mãe era cozeira da escola. Mas é sempre assim, é que eles sempre tinham um prato de comida na mesa. Eles trabalhavam até quatro horas da tarde na prefeitura. E depois ia para a roça fazer, pô, ia café. Os caras corriam atrás. Corriam atrás, meu pai e minha mãe. Aí, com 17 anos, eu fui emprestado para o Paraná Clube. E lá o Paraná, na época, era muito bom. A gente ganhava, e aí eu pagava o bicho no outro dia, eu comprava dólar. Então, o primeiro carro que meu pai teve foi um Fusca, que eu que dei. Ó, que legal. Então, aí, pochei, foi. Minha vida foi... Você tinha quantos anos? 17, 17 já. 17 anos. Aí eu voltei para o Guarani, que o Beto pediu para eu voltar, já renovei meu contrato, já comprei esse corte conversível com 17 anos. Caralho, nem tinha carta. Nem carta, que carta? Carta, não tenho hoje. Hoje eu não tenho carta desde... 17 anos eu comprei um corte conversível, poxa, isso é 1993, com 89. Titular do Guarani? Então, eu voltei, eu fiquei no banco, que o Clóvis chegou. E o Clóvis jogava muito também. Aí, fiquei no banco, fiquei no banco. Aí, chegou em 94, o Carlos Alberto Silva chegou e eu falei, Carlos Alberto Silva, eu subi muito novo, eu preciso jogar, não aguento ficar no banco. Eu preciso sair, me deixa ir para algum lugar. Aí ele falou assim, menino, espera que daqui a pouco eu te dou a camisa nova e você nunca mais vai me devolver. Aí foi quando a minha carreira foi, eu e amoroso. No campeonato de 94, fomos eleitos os melhores atacantes do Brasil, amoroso artilheiro. Eu comprou jogar de centroavante, eu mais como ponta. Aí a minha vida foi ali, eu não posso... Mas é muito engraçado, porque... Aí eu comecei a fazer... Meus pais nunca tiveram uma casa. Em 95, eu comecei... Quando eu fiz o campeonato de 94, o Beto Zini... Que arrebentou, né? Arrebentei, o Beto Zini falou assim, poxa, meu contrato tinha acabado, chamou meu pai para renovar. Aí meu pai gosta de rádio, chamou meu pai para renovar. Dei um rádio para o meu pai, que sabe aquelas coisas de malandro? Beto, bom, o Beto é meu pai, mas é uma coisa de... Tá, não é enfim mudar. Aí meu pai subiu... Nossa, fiz um contrato do caramba. Pai, você fechou por quanto? Vou falar até de número aqui. 6 mil. Falei, você tá louco? O William tá vendo o Vasco, é 25? O amoroso tá machucado, vai vir tudo em cima de mim? Pode parar, pai. Você não vai subir nunca mais, porque ele subiu o queijo. O teu pai achou que tinha feito o negócio na Chile. É, meu pai ganhava 300 reais para mim. Ganhou o rádio. É, ganhou o rádio. Eu falei, não, você pode cair. Seu Beto, quero falar com o senhor. O que foi? O negócio é o seguinte, se eu não ganhar igual o William, que veio do Vasco, lembra o William? Ganhou ele. Se eu não ganhar igual ele, eu não vou renovar. Você é louco? Falei, não, eu sou louco não. É o meu valor, pô. O amoroso era o melhor que eu. Ele machucou, agora eu sou o melhor. Então, tem que ganhar, pô. Aí, eu não veio para o 25. Ah, você? Eu que não vi meu contrato, eu não veio. Aí, fiz meu contrato, comprei o apartamento. Pai, se você achou que o 6 estava legal... Sai daí, nunca mais você vai subir no meu contrato. Caiu, caiu. Caiu na primeira, nunca mais. Fica com o teu rádio aí. E ali, começou uma carreira de muito sucesso. Eu acho que de 94 no Guarani foi um ano maravilhoso, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte, que como do, assim, do, assim, não de passar fome, mas passar dificuldade para ser uma estrela, como é que isso é na cabeça de um garoto? Aí, poxa, quando eu comecei a fazer a casa dos meus pais, eu já comprei um... Naquela época, trocava o Eclipse. Caralho! Você lembra, meu Eclipse, porque era o bicudo, aí era o arredondado. Era o carro da época. Olha, eu comprei um já, com 18 anos. Aí, foram reclamar com meu pai. Meu pai, meu filho ajuda a gente, tá tranquilo. Aí, eu comecei a fazer a casa dos meus pais. Aí, o Beto deixou de pagar, cara. Aí, eu fui, vendi o carro, vendi o Eclipse, comprei um Mazda MX3, lembra? Para subir a batida ali, mas não tem aquela nasperdiza. Só rezando. Só rezando. Caramba, cara, peguei um cardê desse tamanho, assim. Aí, comecei, aí foi, vendi, fude. Aí, veio o Palmeiras, poxa, que... Formamos aquele mundo incrível, né? Tá louco. Aquele ataque incrível, um time incrível. Para mim, foi o melhor time que eu joguei na minha vida. Aí, veio assim, né? Eu sempre fui um cara muito cabeça, né, Leandro? Porque, na época, os jogadores compravam muito carro. Comprava moto, comprava isso, aquilo. Eu tive moto também, já. Posso tentar, você disse. É. Aí, ele falava assim, ô, Luizão. Jogador, você, que eu gosto, tem que colecionar escritura. E eu fiquei com isso na minha cabeça, nunca mais foi na minha vida. Mudou tua vida, né? Mudou minha vida. E aí, lá no Palmeiras... Aí, começou São Paulo, Leandro. Aí, a verdade é que fudeu, né? Aí, fudeu, Leandro. Aí, começou São Paulo, conheci esse paraíso. Porque você já foi sempre um cara que... No Guarani já era foda. Já. Para me segurar, era foda. Aí, quando eu cheguei em São Paulo, puta que pariu. E daí, a dimensão do Palmeiras, com todo o respeito ao Guarani, que é um clube sensacional, maravilhoso, vitorioso. Mas o Palmeiras é uma projeção, né? Não, naquela época, assim, a gente era o centro do futebol brasileiro. A gente era o centro das atenções de tudo. Tudo. Desde a puta, desde o... Jornalista. Jornalista, o maior empresário de São Paulo. A gente era de tudo. Não estou falando de puta. Puta é gostoso falar, né? Uau, uma delícia, inclusive. Mas, assim, poxa. A gente era de tudo. Onde a gente chegava, parava. Facilidade e vocês tinham a porta aberta em todo lugar. Tudo. E, poxa, era uma festa do caramba. Só que a gente resolvia. Claro. Entendeu? A gente ganhou, ganhou pra caramba. Acho que a gente encantou o Palmeiras, né? Não, eu acho que ali vocês... Mesmo quem não era palmeirense, parava pra ver... Parava pra ver. Porque era um futebol muito diferente. Agora, essa carreira vitoriosa, eu acho que todo mundo que gosta do futebol sabe e faz referência a você. Mas o... Como é que era, né? Hoje em dia, a gente... Por exemplo, o jogador de futebol não pode sair na noite. Ele faz mais festa fechada. Naquela época, como é que era? Vocês tinham a fechada? Tinham a aberta? Tinha... Como é que era? Porra, ali é onde? Fechada, eu sei que tinha também. Eu sempre morei em cobertura. Já pra não dar problema pro... Pra não dar problema. Só teve uma vez que deu problema. Que eu morava num prédio. Que era bem familiar, né? Só que eram dois, né? Poxa, aí eu fiz uma festa. A gente acabava de ganhar um jogo. Porra, Renato, tô 13. Uma atrás da outra. Pra gente escolher sete. Poxa, imagina. Como é que foi aquilo? Tipo a peneira. A peneira, a peneira. Foi a maior família. Não, pô. Na época, era a maior cafetina do Brasil. Já sabe quem é, né? Aí tô eu e meus amigos. Não vou revelar os amigos. Claro, melhor não. Aí tamo lá e vai subindo. Miss Goiânia, Miss Brasil, Miss não sei o quê. E vai, vai, vai. Caralho, uma atrás da outra. Que merda que deu, mano. Palmeira inteira soube. Aí o Palmeiras botou um... O Palmeiras começou... Aí eu... Eu era amigo dos porteiros. O Palmeiras contratou o porteiro pra me... Você tá brincando? Pra saber que era que eu chegava, que era que eu saía. Ó o porteiro cagueta. Pau, mas ele me contou. Aí, meu Deus, São Paulo... São Paulo pra conhecer toda a balada. Aí os caras achavam que quem passou Miss Brasil pela primeira vez foi a Bandeirantes. Primeiro foi na tua cobertura, então. É, ó. Aquela cobertura se falar. Aí o Felipão foi alugar a cobertura. Não, 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 não. É verdade. A hora que ele entrou, ele veio pro Palmeiras e eu tava saindo. Ele veio alugar a cobertura. Meu Deus do céu. Eu não moro aqui, mas tenho que detetizar isso aqui tudo. Mas isso que é legal, cara, que eu acho que não existe muito hoje, né? Que hoje o jogador, às vezes, ele quer usufruir do sucesso de ser atleta profissional antes de jogar. Vocês jogavam, vocês correspondiam, ganhavam, era campeão. E aí, desfrutava como qualquer um, né, cara? Mas ali, eu era solteiro, 20 anos, 21 anos, cara. Como é que eu não vou fazer festa? Tinha um... Como é que eu não vou ser com mulher? Tinha um pagode, tinha... Tinha um pagode. Você era... Isso aí eu posso falar de cadeira, porque até no nosso grupo de WhatsApp a gente tem vários exemplos que são negativos de rosto. Você era muito mais bonito que a média. Sim. Na verdade, porque a turma era doída. Gostava de coisa boa. Boa! Eu fui o primeiro jogador a usar a Hermione no Brasil. Eita! É, em 97, quando a Hermione chegou. Meteu um patrocínio, não? Daí eu tinha desconto. Não dei um patrocínio, não. Então, sabe, eu era... Gostava da... Gostava da noite. Gostava de balada. Mas chegava lá e correspondia. Olha, Lê, se você pode procurar na minha carreira, qual o dia que eu joguei e eu não corri? Até velho no São Paulo, que eu tava aqui no Flamengo, que eu joguei com duas infiltrações, eu corri mais que os moleques de 18 horas. Tanto que todos os treinadores gostam de você, falam bem de você. Gostam porque o Antônio Lopes, então... Você foi pra noite ontem? Fui. Quebrei tudo. O que você quer fazer? Eu falei, eu quero dormir. Estão deitando na maca aí. Aí, o delegado, né? Chegava na outra semana... Foi pra noite ontem? Falei, não fui. Você foi? Falei, não fui. Fui dormir cedo. Aí ele... Isso é foda mesmo. Você não conta mentira, hein, mano? Aí ganha confiança. Ganha confiança. Então, a gente tinha uma... Mas você teve algum treinador que mais peitudão, mais dono da razão, que quis enfrentar você? Falei assim, ó, não, não. Desse jeito, pode ser o Luizão pra tuas negras, mas pra mim, vai ter que cumprir aqui, não vai sair, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Nenhum. Ninguém? Nenhum. Briguei com o Wanderlei muito, porque eu gostava muito de ir pro rodeio. Aí, o Asa Branca, que Deus o tenha também, faleceu. Eu ia pro rodeio. E o Asa, como todo mundo sabe, o Asa gostava de fumar maconha. E, pô, eu não uso. Meu negócio é cerveja. Sim, nós. Nós, né? O negócio é cachaça, dá risada, sabe? E o Wanderlei brigava muito comigo. Ah, porque você vai... Falei, Wanderlei, eu não uso, eu gosto de rodeio, sou apaixonado pelo rodeio e vou. Domingo você me cobre e sábado. Ele fala, não, não vai. Ele fala, não vai, mas ele queria ir aí, né? Ele queria ir, né? Ele queria ir no meu lugar. Porque, pô, o rodeio é bom, hein? Tá louco. Uma mulherada do caramba. Ainda vai ser no Luizão, né? Tá louco, mano. E amigo também do... O Asa é o cara que eu mais vi pegar mulher na minha vida. Sério? Louco. E as melhores. Globais, tudo. Eita! Tudo. Louco. Mas o Wanderlei, então, foi o que você teve mais atrito? Atrito, mas a gente é amigo, assim. A gente brigava, sabe aquele briga de marido e mulher? Porque tem treinador também, não é só treinador, né? Tem muita gente. Mas treinador também. Que às vezes também... Como é que eu vou falar? É, joio de Tandera também, que gosta de... Ver o movimento e também quer um pouco participar, um pouco... Tipo, dá pedrada lá no baga... No bagaço? Fala, caralho. Pô, tu tá comendo agora? Vai me empolgar? Vai me empolgar? Que dá pedrada no bagaço dos outros. Porque tem uma semirregra, você que é do YouTube e não sabe que você nunca chupou um cu. Mas baga... Eu já chupei pra caralho. Não, você até é masculino, já chupou até o masculino. Não, masculino tem o cu. Opa! Acabou! Mas baga não tem dono, teoricamente. É, mas tem ciúmes, né? A gente fica com ciúmezinha, né? Tem, sempre tem o... Dá um rancorzinho no coração. Sentimento de posse. Mas tem treinador que dava pedrada em baga. Isso tinha também. Tem aí também. E a gente tá no meio também. Porque elas são farsa. Elas são farsa. E tem umas coisas assim que, infelizmente, é ruim de falar, mas assim... Ai, ai. A Maria Chuteira... Pega uma cerveja pra gente, vai. Sempre teve Maria Chuteira, não tem? Pô, mas na nossa época tinha as Maria Chuteira, era top, mano. Não, tinha umas que... Eu só peguei as top. Não, você sim, mas... Não, tinha até os nomes. Não pode falar aqui, tá casado. Isso que eu ia querer falar. É, não pode. Não fala que vai dar merda. Não, eu sei, cara. Mas é que tinha umas que você era até famosa. É, mano. Não pode falar que tá casado. Doutora. Que o pessoal... Era clássico, né? Você ficava num clássico lá em casa. Que às vezes ia... Viagem da seleção. Quando você ia ver, a pessoa tava lá, no hotel. Tinha mulher que fazia isso. Não tinha que... Ou viagem do clube. E a mulher já tava lá na cidade. Porque às vezes vocês ganhavam... Por exemplo, vamos supor. Desculpa. Você ganhava no domingo à tarde. Voltava só na segunda-feira pra São Paulo. Ou pro Rio. E aí, o domingo era livre. Ali, o lugar que eu mais fiz merda na minha vida... Foi no Vasco. Porque o Rio é foda, né? Não, porque eu não tô indo lá. Porque eu tava aí pra concentrar dois dias antes, mano. Eu já tinha rodado Palmeira, Lá Corunha. Eu falava pro Isaías. Eu jogava no domingo. Concentrava na sexta. Na sexta. Solteiro. Porque eu era solteiro. Falei... Pô, Isaías, eu sou solteiro. Mas, pô, tem vinte e quatro anos já, cara. A caceta... Tá, meu. Não, pô. E assim, já tinha rodado, né? Falei, ó... Pode reservar o Otton lá em cima da mesa. Que eu vou trazer alguém. Já avisava. Já avisava. O que eu mais fiz merda foi no Vasco. Merda não. Porque, cara, eu vim... Te fazia bem, sim. No outro dia era rachão. E jogava no domingo. Tanto é que, nesse ano, eu fui eleito o melhor jogador do Vasco. Graças a essa concentração. Na futebol da Libertadores, a concentração ajudou, né? Ficava trânsito mais leve. Mas aqui em São Paulo, cara... A gente sabia o horário de fazer. Não, sim, mas tô falando assim, porque na viagem... Ah, essas viagens? É, porque a viagem não é de ninguém. A Copa do Mundo 2002 foi foda. Eu chego lá e encontrei um. Um baga. É. Mas um baga universal ou um baga só seu? Não, é... Porque tem baga que é... Bagaço aí, você que não tá sabendo. É tipo uma... Semi-amante, né? Não, amante não. Encontrei lá só. Um baga. Não, pessoal bom. Pode chamar de baga também, assim. Era monumento. Você sabe que eu não cantei com... Você sabe o meu nível. Não, o Luizão é o fora da curva, cara. Porque todo mundo já enfiou... O Flávio, que é o dono aqui do... Já enfiou muito a cara no cocô. Já se lambuzou, inclusive. Aquele negócio... Gosto de quem gosta de mim. Quem fode rosto é espinha. Mas o Luizão, ele sempre foi diferente, cara. Ele sempre... Vamos fazer assim, ó. Pra não te complicar. Porque tem algumas relações que você teve... Se tornaram públicas. Que seja assim, é... Qual? Todo mundo ficou sabendo. Qual? Não, isso é você que vai me dizer agora. Não. Por exemplo, um time de futsal. De mulheres que vazou na imprensa. Que você teve um relacionamento. E que eram famosas, por exemplo. Eu recebi aqui algumas moças. Como se fala o nome? Nubia Oliver. Peguei. Peguei muito. Muito? Minha amiga e minha irmã. E ela... Não, tua irmã? Você pegou tua irmã? Mas ela me arrumava tanta mulher, mano. Tanta mulher. Você não tem noção. E a Nubia, ela falou muito bem de você aqui. É minha irmã, minha amiga. Não, tua irmã eu acho que fica esquisita. Mas não, mas assim... Você insisto, senhor. Não, mas hoje eu não como ela mais. Ah, sim. Há muito tempo. Eu comi em 96, pô. 98. Não como ela mais. Mas eu... Anubia... Um dia eu saí do Bahamas. Certo? Do Bahamas, um lugar familiar. Pra quem não é de São Paulo. É um lugar que... Restaurante. Restaurante. A gente abriu o Bahamas, eu e o... Eu ia falar o nome dele. Sabe o que eu ia falar, né? Já sei. Tá no grupo. Eu abriu... A gente abriu o Bahamas três horas. Que abriu o Bahamas três horas. Aí três e meia fechava. Aí a Nubia me liga. Vem aqui pra casa. Falei, vou fazer o quê? Eu sei onde você tava. Falei, mas Nubia, vamos fazer o quê aí? Já não aguento mais. Fiu, gabaralho? Gabaralho. Porra, aí eu fui. Aí chego lá. Vem a Nubia que tinha uns amiguinhos dela, parceiro. Aí vem a Nubia com a música da Madonna. Ela com os dois cachorrinhos, sabe? Eita! Foi aí, diretora música. Na Nubia. Essa é a melhor mulher do mundo. Melhor. Assim, pro Júlio, como pessoa maravilhosa. Depois ela me apresentou uma mulher que eu peguei muito. E a mulher queria se aproveitar de mim na época do Palmeiras. E ela foi na mulher e falou assim, ó. Se você fizer isso com meu irmão, meu amigo. Amigo, né? Não era amigo. É meu irmão, amigo na época. É melhor. Eu vou te arrebentar. A Nubia é muito gente boa, cara. Ela apresentei ela pra Deus do mundo. Meus amigos, assim, pô. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Uma pessoa maravilhosa. É, maravilhosa. Sem dúvida alguma. Agora, a Nubia é uma pessoa que se tornou pública. Outras pessoas que são da... Mas é porque, assim, talvez elas estão casadas hoje, né? E a Rui falou não. Mas na época não vazou? Pô, na época eu peguei, poxa. Pegava a Fabiana Andrade, a Fabiana Garrafa. Era tudo top. Hoje eu só pego na garrafa. Nem a Fabiana tem. Mas assim, estão tudo casadas hoje, né? Não, sim. Mas na época... Não é que eu pegava. Eu namorava. Teve um relacionamento. Por isso que eu falei. Teve um relacionamento com pessoas públicas. Poxa, aí tem um monte. Mas não dá pra falar tudo aqui também. Aí tem umas outras que é mais comprometedora. É? Aí é foda. Por quê? Porque é bom. Vai dar uma merda do caralho. Mas vamos supor, então vamos falar... Então fala uma outra aí. Não, não. Uma coisa que sempre estiga muito a imaginação do pessoal do YouTube. Eu pegava muito... Eu pegava muitas modelos. Modelos você gostava? Que não eram famosos assim na época. Trabalhava com modelos. Também. Não, mas eu pegava mesmo. Eu era amigo dos caras do dono de agência. Eita coisa linda, cara. Meu aniversário ali, de 20 anos, quando eu fui vendido para o Palmeiras, eu fiz uma festa no Café Cancún de Campinas. Aí, cara, de repente entra 60 modelos, uma atrás da outra. Eita, nossa. Com 20 anos? Com 20 anos, entrou no Café Cancún, 60 modelos. Quase que você não chega nem no Palmeiras, na apresentação. Não, eu não sabia. Eu não treinei no outro dia de manhã, nem fudendo. O Beto não me vendia. Aí, de manhã, eu não treinava mais. Aí, o Beto vai e, de repente, eu ligo, sei lá, duas da tarde. Você foi vendido, pelo amor de Deus. Você, Djalminha, vem aqui para o Brinco, que você tem que ir para São Paulo. Foi assim. Foi assim, minha venda. Tá. Mas, enfim. Capa de revista. Porque tem muitos negócios de... Na época que vocês não estão acostumados do YouTube, mas tinha muito negócio de capa de revista. Hoje em dia, não tem mais revista. Tem revista ainda, Djal? Ah, poxa, vai... Ah, veja só que pode mais... Mas o capa de revista, você tem um número para apresentar para a gente? Ah, tenho, mas não posso falar, né? Não, um número, não as pessoas. Ah, umas dez. Dez capa de revista. Uma revista. Então, isso, a gente chega à conclusão que a mulher que eu tomo fora na punheta, o Luizão comeu. Ah, certeza. 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 Mas as mulheres que procuravam você ou você tinha que dar um suor? Porra, era dos dois lados, né? A gente conhecia tudo, né? Tava ali no... Porra, a gente tava no Metier todo ali, ó. Teve um dia ali, ó. Essa história é engraçada demais. Não vou falar o nome da mulher. Tá bom. Poxa, eu pego uma ponte aérea e apresentar no Vasco. Tava com Rolex Daytona. Eita. Que hora que é? Falei, três horas. Não perguntando pra mim, né? Eu tô vendo o chaveiro dela lá da Vitor Hugo. Opa! Chegou no Rio, ela, que hora que é? Eu falei, três e quarenta. Pô, não tem como, sei mais que você cinco horas. Aí eu ligo pra tia Rita. Tia Rita era a cafetina do Rio. Aí, tia Rita, quem tem uma morena tal, 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 tal? Tem esse chaveiro da Vitor Hugo. Ela, é essa. Eu falei, eu quero... Ó, trouxe a arma que eu já sei que ela quer ficar comigo. Foi assim. Coisa linda. Isso aí é... Isso aí, sabe o que é? Isso aí é inteligência tática, chama. Ó, mas eu já conheci a cafetina lá. Conheci a cafetina aqui. Tudo que... Tudo. Lá no Belo Horizonte, na tia Carmen do Rio, na Rio de Porto Alegre. E aí, depois que você parou de jogar, que você ficou um solteiro ex-jogador. Não, eu fiquei casado 14 anos. 14 anos. Mas depois você tá solteiro há quantos? Tô há cinco. Cinco anos. É, você mudou muito, perde muito do... Assim, que é o coisa do contato e da tua sede, ou como é que funciona? Porra, ali, graças a Deus não mudou nada, mano. Não mudou nada. Fica tudo... Mas eu quero sossegar. Eu namorei agora... Depois que eu me separei, eu namorei uma mulher três meses. Aí namorei depois outra seis meses. E namorei outra seis meses. E agora eu tô solteiro de novo. E então... Aí foi que o barraco desabou. E com essa pandemia eu vou pra Maresiza. Hoje eu faço muitas coisas. Empresario. Tenho os programas que eu faço. Cara, mas... Todo lugar que eu vou... É que nem você. É uma sede muito grande. As pessoas querem que a gente tome uma cerveja. Sim. Pra pessoa aceitar... Tem que entender. Tem que entender. Através disso, eu ganho dinheiro. Através disso, eu pago minhas contas. Se eu ficar em casa deitado e não fazer nada... O dinheiro não vai chegar na tua mão. O dinheiro não vai chegar, mas a pensão chega. E não é barato. Não é barato. Você entendeu? Então é difícil da pessoa relacionar com a gente. Eu entendo isso também, sabe? Mas as pessoas têm que... Quem vai relacionar com você. Quem vai relacionar comigo. O que a gente tá fazendo aqui é uma coisa legal. Porque a gente tem que falar. A gente vive disso hoje. Se a gente não falar, a gente fica aqui. Pô, Maresiza, você tá legal, você tá bonzinho. Como é que foi o teu dia hoje? Claro, lógico. Aí tomar no cu. Ninguém quer saber disso, não quer saber da putaria que a gente fez. Verdade. Da vida que a gente levou, cara. Principalmente você, que é uma pessoa... Ah, eu sou eu, né? Ah, você foi campeão do mundo. Eu não fui, pô. I am world champion. E aí você falava do... Você falou aqui, que é uma coisa interessante, de... Quando você ia pra concentração, você já avisava que você ia fazer as tuas coisas. Não, eu avisava o exército louco na época do Vasco. Não, sim. Mas você já fez sem avisar e deu merda? Não, nunca deu merda. Eu sabia fazer. Eu já fiz. Ah, pra você armar na concentração, você era expert. Ah, ali, aqui é malandro, né? Sai de casa com 14 anos. Tipo, ó, tem muito jogador jovem que assiste a gente. Aí, o que você fazia na concentração pra dar certo e o treinador, a comissão, não perceber, por exemplo? Primeiro que eu mandava levar cerveja, não era eu. Não era você? Era o massagista ou era o roupeiro? Já deixava abastecido. Aí, quando a gente ia pra ficar muito tempo fechado, me deixava o dinheiro debaixo do... Conversava com as camareiras. Deixava o dinheiro debaixo do sofá, debaixo do travesseiro. Tia, deixava mais, né? Pra dar uma vegeta. Lógico. Leva pra mim. Tem o serviço do iFood, que chama. Aí foi o iFood. Aí, chegava lá, tava todo geladinho. Pô, pra treinar pra pré-temporada, então, você ficar que nem um louco treinando. Ficar preso lá, né? Preso, tá maluco. Então, a minha tática... Esse era o primeiro passo. O primeiro passo. E as queridas? As queridas, quando era pré-temporada, era difícil. Sério? Difícil. E os caras ficavam de olho. Porra, era um... Aí, esse cara, mais em cima de quem era vagabundo, né? Parecia o Big Brother, esse vídeo de mim. Três câmeras em cima, assim. Era três seguranças na minha porta. Agora, depois, poxa. Agora, quando a gente jogava, era pra... Dejava fora, né? Aí, vai embora. Vai embora. Depois do jogo... Depois do jogo, danou tudo. Não, ainda mais se ganha, né? Porque o teu time, normalmente, você ganhava, né? Aí, se ganhar, tá liberado à noite. Aí, tinha vezes que o treinador brigava com a gente ainda, mano. Depois de ganhar? Depois de ganhar. Não, o próximo jogo é importante. Vai importante a casa do caralho. Tomar, meu porra. Pô, eu... Tá em Goiânia. Tá em Goiânia. Você tá em Porto Alegre. Gruta Azul e Tia Carmen. Aí, você vai ficar fechado? Próximo jogo. Próximo jogo é pra gente ver, cara. Caralho, eu não posso. Como é que faz? Você ia ficar? Não, eu já não fico. Mas, eu sou da imprensa, né? Então, pra mim... Poxa, uma vez pulou o muro. Pulou um portão. Agora, o Neto era solteiro. Tinha separado da Ana. Tamo subindo, assim. O Beto não deixou a gente sair. Subiu um portão lá. Alto pra caramba. Aí, fomos no Vermelho, 27. Gruta Azul. Tia Carmen. Fomos pra tudo. Na hora de voltar, falei. Não consigo subir aquele portão, não. Vou entrar pela frente mesmo. Se foda. Mas, não é pra cá do caramba. Você e o Netão. O Neto foi um dos grandes que você jogou, assim, de parceiro? Grande. O Neto é meu irmão. Meu parceiro. Gosto muito dele. Demais. A gente pode estudar bem até hoje. Mas, o cara mais parceiro meu de noite é o Djalma. O Djalma era forte. Ah, nós dois, quando juntava... Até hoje, né, Djalma? Enquanto você se encontra, não pra noite, né, mas pra... Vou contar uma história pra você. Eu e o Djalma fomos fazer uma parada aí. Faz tempo, já. Ele era solteiro. E você também. É, mais ou menos. Tô tentando ajudar. É, é. Aí, a gente queria juntar, mas aquela vitalidade toda, né? Você quer impressionar, né? Pô, aí, ó. Djalma, eu só tenho um comprimido aqui, ó. Aí, ele, compadre, mita, mita. Metadia. É, metade pra cada um. Pelo menos dá uma... Dividir um aí, um, né? Vamos dividir o pão. É, porque daí todo mundo sai feliz. Todo mundo sai feliz, mas foi muito... Djalma, nós dois sempre fomos muito parceiros. Ó, o Luizão é meu irmão, meu grande amigo, super campeão, campeão do mundo. Pra começar, eu não vou falar todos os títulos seus, porque o YouTube tem um tempo aí que... Não é uma rave do bagulho, mas muitos títulos, só grandes equipes. E, assim, a maior conquista pra mim é o ser humano que você é, maravilhoso, sensacional. E é bom a gente reforçar. Dá, viu, diretor? Você que não faz porra nenhuma, que tem o... Como é que é lá do canal do sapo, lá? É o... Sapeando. Sapeando. Passa na Band Esporte toda terça, dez e meia da noite. E tem o meu... O Bem Posicionados, que é o nome do canal. Do canal. E tem o Instagram, que é Luizão Goulart Oficial. E aí a gente... Logo menos eu vou estar lá no Sapeando, que... Vamos gravar com você. Quando ele estiver sem convidado, daí ele me chama. Ah, vai tomar no teu... Porra. Como, por exemplo, ele me chamou uma vez pra ir pra Maresias. Ah, então... Chamei não, eu te acolhi. Você estava sofrendo. Estava morto. Estava morto. Morto com o farão. Mas estava com uma... Você estava com aquele dia novo, ficou três dias. Na verdade. Você também estava com uma moça, você não está mais. Faz parte. Faz parte. Você quer ficar sozinho? Não, eu quero ficar com você, que é meu irmão. Toma no teu cu. Ficar comigo, caralho, irmão. Eu quero uma mulher do meu lado, bonita. Eu quero ficar com você. Luizão, campeão do mundo com a gente aqui. Sapeando, hein? Sapeando. E o Instagram também, põe de novo o diretor. Esse é o canal do Ale. Você já sabe que tem que se inscrever, tem que dar o like, tem que compartilhar. O que mais tem que fazer, diretor? Sininho. Sininho. E tem que chupar o cu também, que... Ah, chupi pra caralho, irmão. Ah, isso aí que é importante. E o meu canal é bem posicionado. Eu sempre bem posicionado. Isso é aula que você só tem aqui. Valeu, pessoal. Tamo junto.